Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta. Sexta, sábado e domingo a gente tem uma descansadinha aqui, nós aqui, os advogados, então todo mundo para aqui um pouquinho no fim de semana. Lembrando que esse aqui é um programa de perguntas e respostas e vocês, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e vocês podem mandar as perguntas para os seguintes e endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços, vão chegar aqui as perguntas e a gente vai tratar de respondê-las, a gente não, os advogados que estão presentes aqui vão tratar de responder a todas as perguntas, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Bom, eu disse para vocês que eu ia avisar quem é que vai estar no programa de hoje e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é da CRJ Advogados. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado, tudo bem, graças a Deus. Uma saudação especial a todos os nossos telespectadores e como sempre é uma alegria muito grande estar aqui no Consumidor em Pauta, aonde eu tenho comparecido há alguns anos já, né? É, já faz alguns anos mesmo que o doutor Luiz Gustavo está conosco aqui para o nosso prazer, para a nossa alegria. Todas as vezes que ele chega aqui, ele já é da, já faz parte dos móveis e utensílios aqui da TVE, quase. Doutor Luiz Gustavo, nós teremos hoje, nós já aprontamos um aumento do salário mínimo e eu gostaria de saber se ele vai impactar nas aposentadorias, doutor Luiz Gustavo. Machado, nós tivemos um reajuste no salário mínimo em janeiro, né? E, obviamente, que quem ganha o salário mínimo como aposentado pelo Regime Geral de Previdência e INSS, também recebeu esse aumento, porque passa a ganhar o salário mínimo. Com este novo aumento que nós teremos agora, os aposentados que recebem o salário mínimo passarão a receber um pouquinho a mais. Porém, este aumento não é aplicado naquelas aposentadorias cujo valor ultrapassa o salário mínimo. Isso é bom que fique bem evidenciado, porque senão se dá a falsa impressão para os aposentados de que todos receberão mais um aumento no valor do seu benefício. E não é verdade. Somente receberão um pouquinho a mais aqueles aposentados que recebem o valor mínimo. Na realidade, então, a antecipação do 13º salário que será feito agora, que já começou, então, ela atinge somente os segurados, aqueles que recebem um salário mínimo? Não, são coisas distintas. Nós tratamos agora há pouco do aumento que foi dado ao salário mínimo, que será replicado a todos os benefícios de valor mínimo pagos pela Previdência Social. Essa é uma questão. O adiantamento de 50% do 13º, este vai ocorrer a partir do pagamento que está sendo efetuado pela Previdência Social agora, no mês de junho. E isso tem virado até uma tradição, há muitos anos já, o valor do 13º vem sendo antecipado, o pagamento do 13º vem sendo dividido, geralmente, em duas parcelas, e uma ocorre sempre na metade do ano, que é o que vai acontecer agora. Então, no pagamento desse mês, de junho, que se refere à competência maio, o senhor, a senhora que nos acompanha e que são aposentados pelo INSS, receberão também parte do seu 13º salário. E já que nós estamos falando em pagamento, eu quero trazer uma informação que eu julgo ser muito importante também para aqueles aposentados do INSS, enfim, que têm demandas judiciais. Nesse mês de junho, começou o pagamento de precatórios da Justiça Federal, precatórios federais. Então, quem ganhou uma ação judicial e o valor dos atrasados, vamos dizer assim para que todos entendam, ultrapassou os 60 salários mínimos, o pagamento se dá através de precatório. E os precatórios, eles são pagos uma vez por ano. O precatório é expedido num ano e pago no ano seguinte. Esse pagamento, nesse ano de 2023, está ocorrendo agora no mês de junho. Porém, em função de um problema que nós tivemos no ano passado, nem todos vão receber. No ano passado, nós tivemos duas emendas constitucionais, que não vem ao caso explicá-las agora, mas nós tivemos duas emendas constitucionais, que limitaram o pagamento de precatórios. Então, todos aqueles que tinham precatórios para receber no ano passado, nem todos receberam. E aí o impacto veio para esse ano também. Então, nem todos que têm precatórios que estavam previstos para receber esse ano, vão receber. Os saldos dos precatórios do ano passado, também não são todos os segurados que vão receber. Mas fica aqui essa informação de pagamento para que o senhor ou a senhora procurem os seus respectivos advogados. E, por favor, é quase um pedido aqui que eu faço implorando aos amigos. Cuidado com as fraudes. Cuidado com as falsas ligações para liberação de pagamento de precatórios. A OAB vem fazendo um trabalho constante para alertar a população a respeito disso. Está havendo muito golpe, muitas falsas propostas. Então, a pessoa indicada para lhe dar a informação a respeito do pagamento dos saldos decorrentes de demanda judicial é o seu advogado. Tomem cuidado com relação a isso. Entre em contato com o seu advogado, que este mês de junho terá pagamento de precatórios. A pergunta é do senhor Hélio, lá de Sapucaia do Sul. Sou curador do meu sobrinho. Ele recebe loas, é deficiente. A irmã dele faleceu em agosto de 2021 e recebia pensão por morte dos pais. Ele não tem direito da pensão por morte? Perde o benefício, luas, da deficiência se receber a pensão? O consumidor em pauta, os convidados e o apresentador Machado fazem um programa que é muito importante para todos nós. Muito obrigado, senhor Hélio, aí de Sapucaia do Sul. Sapucaia é a terra que também recebe o meu vizinho de praia lá, doutor Raul e a dona Tânia. Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Hélio, ao senhor Hélio, por todas essas homenagens que ele faz aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Gustavo, e daí? Bom, primeiro, agradecer ao senhor Hélio por ser nosso espectador e também pelos elogios, principalmente ao apresentador do programa, que esse merece todas as nossas reverências. Nós estamos aqui apenas para cumprir um papel que também julgo importante para esclarecimento da população. Respondendo a pergunta do senhor Hélio, senhor Hélio, em tese, se o seu irmão, o sobrinho, desculpa, se o seu sobrinho já era inválido, e é esse o termo usado pela lei, antes do óbito do pai e da mãe, ele tem direito de receber as duas pensões, tanto a do pai quanto a da mãe. O que é importante nesses casos é demonstrar que a incapacidade ou a invalidez, enfim, nos termos legais, que ela era existente no momento do óbito de quem vai instituir o benefício de pensão. Se o seu sobrinho recebe LOAS, benefício assistencial, há um indicativo aqui de que ele tem algum problema, ele tem. Se esse problema existia na data do óbito, ele tem o direito de receber as duas pensões, tanto do pai quanto da mãe. Se ele recebê-las, ele não poderá acumular os benefícios com o benefício assistencial. O LOAS não pode ser acumulado com nenhum outro benefício. Mas, nesse caso, é vantajoso porque ele vai passar a receber dois benefícios, duas pensões. E ainda que ele recebesse uma apenas, essa pensão, ela traz o direito de receber também o 13º, e o LOAS não. De qualquer maneira, é muito mais vantajoso receber a pensão do que receber o LOAS. Procure um advogado da sua confiança, leve a situação até ele, que ele poderá, analisando toda a documentação, todo o histórico médico do seu sobrinho, certamente lhe dar mais informações, mas vale muito a pena verificar de perto essa situação. A pergunta é de um anônimo e diz o seguinte. Me aposentei em maio de 97 por tempo de serviço. Se a revisão é da vida toda, por que tem mais de 10 anos de aposentado, não tem direito? Por que quem tem mais de 10 anos de aposentado, não tem direito? Pelo que entendo, direito adquirido não prescreve. O INSS não é dono do meu benefício para calcular como for melhor. Se calculou errado, tem que corrigir e pronto. Para todos os aposentados, por que penalizar os que se aposentaram há mais de 10 anos, doutor Luiz Gustavo? Pena que esse telespectador não enviou o nome dele, porque eu queria me dirigir exatamente a ele, para dizer que eu concordo plenamente com a sua indignação. Concordo. Porém, nós advogados, quando passamos uma informação ao cidadão, nosso cliente ou não, aqueles que nos procuram, nós temos que ter a responsabilidade de saber os limites impostos pela lei. E a lei que regula o benefício previdenciário, a Lei 8.213, de 1991, ela estabelece que o período para que se peça a revisão de um benefício previdenciário é de 10 anos. Este é um prazo decadencial. Escoado esse prazo, é como se o direito que existia, é como se ele tivesse morrido. E esse prazo de 10 anos, ele se inicia a partir do dia 1º do mês seguinte ao pagamento da primeira parcela, do primeiro mês de aposentadoria. Então, apesar de eu concordar com o senhor que a revisão da vida toda deveria ser aplicada a todos os benefícios, a todos que têm o direito, independente do prazo, não é isso que diz a lei. E se eu aceitar uma demanda igual a essa, e se eu quiser brigar por aquilo que eu acredito e cobrar do senhor para ingressar com essa ação, eu não estarei sendo minimamente correto com o senhor. O advogado pode acreditar naquilo que ele bem entender. Ele pode e deve lutar por aquilo que ele acredita. Mas eu tenho que ter cuidado de não causar um prejuízo ao senhor. Se eu ingressar com uma demanda dessas, talvez eu lhe cobre para ajuizar o processo, talvez o senhor tenha que pagar custas processuais, talvez se o senhor perder a ação, se ela for extinta em função da decadência, o senhor tem que pagar honorários para o advogado do INSS, e eu, como seu advogado, eu tenho que ter a responsabilidade de lhe explicar isso. Agora, eu gostaria muito de ser contratado para defender a tese da inaplicabilidade da decadência na revisão da vida toda. Eu sonho em discutir isso. Agora, para que eu faça isso, eu vou ter que fazê-lo através de uma demanda que me é colocada nas mãos por um segurado do INSS, a quem eu devo respeito, a quem eu tenho que ser minimamente correto e explicar dos riscos. Agora, se o senhor quiser procurar um advogado, e esse advogado lhe explicar todos os riscos que eu estou lhe explicando agora, e mesmo assim o senhor quiser lutar por esta tese, perfeito. Mas eu diria que o senhor sai de casa já com o não. O posicionamento do Poder Judiciário hoje é pela aplicação da decadência. Existem algumas teses surgindo? Sim, existem. Mas nenhuma delas ainda está sendo acolhida. Há um risco muito grande em se postular a aplicação da revisão da vida toda para benefícios concedidos a mais de 10 anos. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo as nossas perguntas, os questionamentos de todos os nossos telespectadores. Está bem? Por exemplo, temos aqui a pergunta da dona Regina. E ela diz o seguinte, gostaria de saber se consigo me aposentar com 32 anos de carteira e 51 anos de idade. Pode ou não pode, doutor Luiz Gustavo? Dona Regina, eu precisaria para responder objetivamente a essa pergunta, saber exatamente quanto tempo de contribuição a senhora tinha na data da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Nós temos uma regra que se aplica especificamente à mulher, mas para que a mulher se valha dessa regra, de um pedágio de 50%, ela tem que ter, até a data da reforma da Previdência, pelo menos 28 anos de tempo de contribuição. Se a senhora já tinha, até 2019, 28 anos de tempo de contribuição, a senhora pode se aposentar, desde que cumpra um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para atingir 30 anos lá em 2019. Eu acredito que a senhora implemente já as condições para se aposentar. E se não implementou ainda, está muito próxima de fazê-lo. Mas eu precisaria dessa informação. Qual é o seu tempo de contribuição em novembro de 2019? Porque esta seria a única regra aplicável à senhora nesse momento. Então, é questão-chave saber o tempo de contribuição em 2019. Nos passe essa informação que, na próxima oportunidade que eu estiver aqui, eu prometo que lhe respondo e lhe digo se a senhora tem ou não o direito de se aposentar e, se não tiver ainda, quando poderá requerer o seu benefício, desde que continue contribuindo. Está bom, dona Regina. Então, a senhora manda aí o que... Quanto tempo a senhora tinha de contribuição em novembro de 2019, né? De 2019. E daí, não tem problema nenhum. A dona Marta pergunta o seguinte. Tenho 53 anos, tenho 13 anos de contribuição, não estou recolhendo a contribuição no momento. Qual o valor que devo voltar a contribuir e por quanto tempo? Não estou trabalhando com carteira assinada. Bom, eu vou aproveitar a pergunta da dona Marta para poder esclarecer os telespectadores a respeito de uma questão que corriqueiramente aparece nos nossos escritórios. Nós temos algumas modalidades de contribuição previdenciária. Nós temos uma delas que é equivalente a 20% sobre a base de cálculo. Vamos imaginar o salário mínimo, 20% do salário mínimo. Essa contribuição que é feita de 20%, ela permite que o tempo de contribuição seja utilizado para todos os fins, para todas as modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, enfim, todos os benefícios. Existem outras modalidades, no entanto, que só permitem a aposentadoria por idade e os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim. Essas outras contribuições, elas podem ser equivalente a 11% sobre o salário mínimo ou existe uma outra ainda que é de 5% sobre o salário mínimo. Essa contribuição de 5%, ela só se aplica naqueles casos de contribuintes de baixa renda. Agora respondo, então, a pergunta da dona Marta. No seu caso, pelas informações que a senhora me trouxe, eu verifico que a senhora só vai se aposentar por idade, aos 62 anos. A senhora já tem 13 anos de contribuição. Para se aposentar, precisa 15. Então, faltam apenas dois anos. A senhora não precisa contribuir todos os meses. Porque a senhora vai se aposentar aos 62 anos de idade, muito provavelmente com o valor de salário mínimo. Então, a senhora tem que distribuir esses dois anos de contribuição que faltam nos próximos anos até chegar aos 62. Agora, é preciso ter muito cuidado. Porque essas contribuições que podem ser espaçadas, elas devem ser feitas no mínimo de seis em seis meses, para que a senhora continue protegida no caso de precisar um benefício por incapacidade. O correto, portanto, é que a senhora procure um advogado da sua confiança, para que o colega consiga fazer o planejamento todo para a senhora, de modo que, aos 62, a senhora tenha direito à aposentadoria, mas até chegar lá, a senhora continue protegida, se precisar de um benefício por incapacidade. A pergunta é de uma anônima, e ela quer saber o seguinte. Recebo pensão por morte do INSS e do IP. Descontaram 40% de cada uma. E ela quer saber se isso está correto, doutor Gustavo. Bem, provavelmente, essas pensões, elas foram concedidas depois da reforma da Previdência. Para lhe explicar adequadamente a situação, eu levaria, no mínimo, um programa só falando de pensão por morte. Mas, enfim, as pensões por morte tiveram uma drástica redução a partir da reforma da Previdência. Para mim, aliás, foi o benefício que mais foi atingido com a reforma da Previdência. Agora, o benefício de pensão por morte, ele não é mais de 100% do valor que o falecido recebia. E, quando ele é acumulado com outro benefício, outra pensão, uma aposentadoria, por exemplo, ele sofre mais uma redução. Em princípio, o que eu posso lhe responder é o seguinte. Sim, se as suas pensões foram concedidas após a reforma da Previdência, é obrigatória esta redução que a senhora está sofrendo. Agora, se a redução está correta, se o cálculo da acumulação dos dois benefícios foi feito de forma correta ou não, isso eu não tenho como lhe responder agora sem conhecer as cartas de concessão dos dois benefícios. Mas, em tese, sim, a redução é correta e ela deve ser aplicada depois da reforma da Previdência. Temos uma pergunta aqui de uma outra anônima. Sou servidor aposentado estadual no Rio Grande do Sul e me aposentei como técnica superior em trânsito por tempo de serviço, tendo sido concursada como pedagoga. Agora me inscrevi para o concurso de professora do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou poder assumir, se for aprovada? Pelas pesquisas, são acumuláveis um cargo técnico e outro de professora. Já questionei a empresa responsável pelo concurso e só me mandaram ler o edital, que não esclarece minhas dúvidas, diz a anônima. Bom, respondo em seguida. Antes, eu só queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial a todo o pessoal da técnica aqui da TVE, que tão bem nos trata quando nós estamos aqui apresentando o programa. Então, um abraço a todos vocês que estão sempre aqui conosco. Respondendo à pergunta, minha opinião pessoal é que sim, que a senhora pode acumular, que a senhora pode fazer o concurso e poderá assumir. Por quê? Se existe a compatibilidade prevista na Constituição Federal, ou seja, se é possível a acumulação dos dois cargos em atividade, é perfeitamente possível que a acumulação se traduza para a aposentação. Então, se a senhora está aposentada em um cargo, pode perfeitamente ocupar o outro. Por quê? Porque existe a acumulação e a possibilidade de acumulação prevista no texto constitucional. Não vejo nenhum problema nessa questão que a senhora nos traz. Se a senhora for aprovada no concurso, acho que poderá tomar posse sem problema algum. Doutor Gustavo, eu tenho uma outra, uma última pergunta aqui, que é a seguinte, eu agora não sei mais porque a Maria Lúcia, está aqui a pergunta, número 9, então está aqui. A Dona Maria, estou desempregada e grávida. Por acaso, eu não teria direito à licença maternidade? Pergunta a Dona Maria. Dona Maria, todo segurado que está contribuindo para o INSS e por algum motivo ele para de contribuir pelo desemprego ou porque parou de contribuir, ele não perde a proteção imediatamente no momento em que parou. Ele permanece protegido por seis meses ou até mesmo por 37 meses. Vai de seis meses a 37 meses essa proteção. Então, se a senhora trabalhava com carteira assinada, a senhora refere que está desempregada, se a senhora trabalhava com carteira assinada, a partir do momento em que a senhora foi demitida, a senhora tem 12 meses de proteção. E se a rescisão do contrato cedeu, não pela sua vontade, mas pela vontade do empregador, ou seja, a senhora foi demitida, essa proteção se estende até 24 meses. De modo que sim, se a senhora estiver nesse período, a senhora tem direito ao salário e maternidade, sem problema algum. O importante é saber quando é que a senhora parou de contribuir e o motivo pelo qual parou de contribuir. Mas em tese, se era empregada e foi demitida, a senhora continua protegida por 24 meses. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo veio aqui cordialmente para responder a todas as perguntas de vocês. Lembrando que nós estaremos de volta na segunda-feira. Desejando um bom final de semana a todos. Eu agradeço ao doutor Luiz Gustavo e até segunda. Desejando um bom final de semana a todos.